Olá pessoal, monotexistas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar um item que você fique atento, fique em alerta porque pode encontrar em diversos condomínios que são os firestop Tem diversas histórias de pessoas que pisaram nesse elemento, caíram, foram parar no subsolo porque de fato é um perigo Se liga só Esse aqui parece que é fiso Se você bater, você vai ver que ele não é É somente uma casquinha e a função desse item é exatamente essa É parar o fogo Esse faz parte do shaft É um elemento vazado que vai de cima até embaixo do prédio Ele vai correr o empreendimento inteiro Se por acaso pegar fogo nesse andar, nesse pavimento como medida preventiva para o fogo não alastrar para os próximos andares você tem isso aqui Você tem o firestop Só que ele não é rígido, você não pode pisar aqui dentro E como eu disse, tem diversas pessoas que já pisaram Inclusive eu estava conversando com uma utensísta aqui do empreendimento Ele falou que teve um cara que pisou e ficou entalado Eu já vi uma pessoa cair sete andares porque pisou no firestop Então muito cuidado Sempre quando você chegar em um ambiente que tenha shaft aberto como esse aqui Nunca pisa de fato no seu shaft Porque isso aqui não é laje Alguns são, mas nem todos Você pode encontrar esse caso aqui E como que é composto no firestop? Lá no vídeo deu a impressão de que ele é somente aquela casquinha de cimento Só que não é Você vai entender exatamente como que é a composição dele Se liga só Aqui Esse pedaço aqui é a sua laje Tá vendo só? Tudo aqui de azul é a laje Porém, para eu poder passar a tubulação Para eu poder ter espaço Para fazer a interligação do empreendimento de um andar para o outro Eu sou obrigado a fazer um vão E aqui eu tenho as minhas tubulações Tudo isso aqui de amarelo São os meus dutos de hidráulica A minha rede elétrica Eu preciso passar ele Da parte de baixo Até em cima do prédio Pelo shaft E esse buraco aqui fica Ele é preenchido com o firestop Com o seu material selante A função dele é evitar Se por acaso, obviamente Tiver um incêndio em um andar Que o fogo passe do andar de baixo Para o andar de cima Aqui, ó Se eu tiver fogo Se eu tiver fogo aqui, ó Ele vai bater nessa proteção Obviamente que não vai segurar eternamente Mas você vai ter um retardo ali Daquela propagação do incêndio Então ele fica preso aqui nessa parte de baixo Essa partezinha rosa aqui É o seu material isolante É o seu material selante É o firestop de fato E o que que alguns prédios fazem? Eles colocam uma casquinha Eles colocam esse pedacinho aqui Que é aquela que eu bato no vídeo Que eu mostro Olha só Não pisa aqui É um material frágil É um material mole Se você pisar Obviamente que você vai cair Desse andar aqui Para o de baixo Porque como você pode ver Tem um buraco aqui Tem um vão Ele simplesmente está preenchido Com um selante Muito parecido aí Com um land rocha Um land de vidro Ele é um material macio E as pessoas colocam essa casquinha Só que se você pisar Com toda certeza Você vai cair Beleza? Fique esperto Cuidado com o firestop Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se por acaso não está inscrito no canal Clica aqui Curte, comenta, compartilha Manda essa mensagem Para o maior número de pessoas possível Um forte abraço Até a próxima aí Fui!